A CIDADE NO BRASIL 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 A gente vai ser feito antes! Com ele outro para estar aqui. O que são quando ela te achou? No cara se achou... ...ecomo a ser de novo, a? E a fregatiu! ...se aí? É a senhora a senhora... Olha aqui, olha aí... Uou, olha! Boa! 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 Boa, Boa! E aí Um abraço, um abraço! 1, 2, 3